Eles vão olhar para você e vão dizer, não é que ele conseguiu? Não é que ele conseguiu se levantar de novo? Porque quanto mais pessoas duvidam do seu sucesso, da sua vitória, mais você tem que estar motivado e ter autoestima para vencer, para provar que você é capaz, para provar para essas pessoas que você ia conseguir, que você vai conseguir, que você conseguiu. Então, insiste, persiste, levante a cabeça e se cair, tente outra vez. Se cair novamente, tente outra vez, até você conseguir. Por que eu falo isso? Porque você é capaz o suficiente. Você tem força suficiente para superar todos os obstáculos. Não é porque alguém disse para você que você não vai conseguir, que você não vai conseguir. Mas, insiste, persiste, levante a cabeça, autoestima, acredite. Acredite que você é capaz. Acredite que você nasceu para vencer, que você é um vencedor. E que tudo que você quiser conquistar, você pode conquistar. Você pode ser quem você quiser. Basta ter muita coragem, persistência, humildade, foco e força e muita determinação. Então, insiste, persista, busque seu resultado, busque sua vitória, alcance os picos mais altos, alcance aquilo que o seu sonho em realizar, as suas conquistas. Não deixe de sonhar, sonhos não morrem, mas realize eles com muita determinação. Então, insiste, 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 insiste,